Pois pessoal, eu tenho evitado falar neste caso, mas este caso arretou-me o suficiente para vir falar dele aqui. Sentença de Claudio Simões mostra que a justiça em Portugal tem cor, garante SOS racismo. Ou seja, estou a dizer que as autoridades, os juízes foram racistas. Não, não foram. Eu vou explicar porquê. Para quem não se lembra do caso, janeiro 2020, amadora, a senhora entra no autocarro, nega-se a pagar o bilhete da filha porque diz que a filha tem o passe, mas esqueceu-se dela. E entrou. Entrou em despique com o motorista, entrou em despique com o passageiro, foi mal educada para o motorista, foi mal educada para o passageiro, fazendo sempre de vítima de racismo. Tanto que ela chegou ao destino, o motorista parou o carro, chamou a polícia. Esta senhora não quis pagar o bilhete. Mais uma vez, agrediu verbalmente o motorista, agrediu verbalmente os passageiros, não se quis identificar à polícia, tentou agredir um polícia e o polícia respondeu. Conclusão, o que é que se postou mal? Para estes senhores, foi o polícia. Outra senhora não fez nada, uma santa, não é? E pois nós é que somos racistas. É do caralho, não é? Bem, pensa bem neste caso. Até já logo amanhã, pá, e a justiça esteve muito bem. Erazinho. É do caralho, não é? É do caralho, não é? Obrigado.